Olá, Biruva! Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um quadro Cozinhando com Flávio Fischer nesse domingo maravilhoso. Então, trouxe para vocês uma receita hoje com frango, peito de frango, uma receita até que saudável, mas com ingredientes da nossa época, que é o pinhão. Então, vai ser um filé de peito recheado com cogumelos e pinhão. Vamos dar uma olhadinha nos ingredientes de hoje. Bom, pessoal, então vamos utilizar o peito de frango aqui, vamos cortar ele no meio com uma faca bem afiada e vamos até quase o final, tá? E dessa maneira você vai abrindo o frango aqui, como se fosse uma bolsinha. Bom, então vamos iniciar o nosso recheio. Vou adicionar um pouco de manteiga, já na frigideira quente. É sempre importante, a frigideira já está quente. Vou adicionar cebola cortada em cubos pequenos, meia cebola. Bom, agora o alho cortado em cubos, um dente de alho. Mexemos um pouco, deixamos suar juntamente com a cebola. Em seguida, adicionamos o shiitake cortado em cubos, shiitake fresco. Bom, pessoal, então vamos utilizar cogumelo seco também, temos o funghi e o shiitake seco, tá? Cortado em cubinhos, já hidratado no vinho branco. E agora, quase finalizando o nosso recheio, vou adicionar pinhão já cozido, cortado em cubos pequenos, tá? Vamos mexer bem. E aquele restinho de vinho branco, que sobrou da hidratação dos cogumelos, vou adicionar só um pouco, para dar uma deglaçada na frigideira. E finalizamos com salsinha e manjericão picados bem fininhos. Bom, então já preparei a nossa caminha de bacon aqui, vou colocar o frango aqui em cima e vamos agora rechear o nosso peito de frango e depois levar ao forno. Bom, agora vamos levar ao forno, já pré-aquecido a 200 graus, por 10 minutos. Bom, de guarnição, vamos então fazer um purê um pouco diferente, quase um musseline, tá? Vou adicionar aqui no nosso litro de liquidificador, aqui ó, aproximadamente duas colheres de nata, tá? Não de creme de leite, de nata, batata já cozida, tem três ou quatro batatas, dependendo da quantidade de pessoas que você vai servir também, tá? Manteiga, pode ser uma colherinha de manteiga e queijo parmesão. Somadamente uma colher também de parmesão. Agora vamos bater até criar um creme bem homogêneo, deixar bem cremoso para fazer a guarnição do nosso frango recheado com pinhão e cogumelos. Manteiga, pode ser uma colherinha de manteiga e queijo parmesão. Bom, pessoal, aquela parte que eu faço inveja para o biruba provar o nosso prato delicioso de hoje. Quero ressaltar aqui em relação ao bacon, como peito, a gente utilizou o bacon para dar mais suculência ao nosso frango, né? Como o peito é uma carne que tem pouca gordura, a gente utilizou o frango, o bacon, para dar mais sabor e também suculência, tá? Fica essa dica. Para harmonizar, tem um vinho aqui, ó, da uva Chardon, né? Se você gosta de tindo, pode utilizar um Pinot Noir ou um vinho com um pouquinho menos de madeira, tá? Então eu vou provar o nosso prato de hoje aqui, vamos lá. Frango suculento, um pouco de bacon, um pouco de recheio, um pouco desse purezinho, desse muceline aqui, um pouquinho de azeitinho com ervas e... Voilá, meus amigos! Bom, então me despeço de vocês, até o próximo domingo e agora é com você, biruba!